Olá, salve, salve! Está começando mais uma edição do Estação Cultura, direto dos estúdios da TVE, para a tua TV, computador ou dispositivo móvel. No programa desta segunda-feira, vamos conversar com a escritora Irka Barrios, que lança no sábado um novo livro. Vamos falar ainda sobre a cobertura do Carnaval de Porto Alegre com o Cláudio Fagundes, da Cubo Filmes. E a cantora e compositora Paola Cristi também está conosco hoje, amanhã, no Instituto Lingue. Ela apresenta, junto com o Lourenço Flack, o show Vertigem. Então, Paola, por favor, contigo, música. Enquanto a minha mente supõe no imaginário um hipotético horizonte, aberto a minha frente, propondo-me o futuro. Eu, nesse quarto escuro, procuro, sem sucesso, uma saída de emergência. Eu preciso com urgência de uma porta que se abra. E a sensação que eu sinto me deixa meio sem jeito. Não é dor exatamente, é bem mais um desconforto. Dois olhos que conheço surgem no espelho, E a sensação que eu sinto me deixa meio sem jeito. Não é dor exatamente, é bem mais um desconforto. Não é dor exatamente, é bem mais um desconforto. O modo e tudo que eu me dou. E a Paula Kirste segue conosco no segundo bloco Tem Mais Música e a gente conversa sobre o show que acontece amanhã no Instituto Ling. Júpiter, Marte e Saturno é um novo livro da escritora... Opa, perdi aqui. A Irka Bairros está aqui do meu lado e ela lança essa obra Amanhã, que reúne 14 contos que abordam o universo íntimo de personagens mulheres. E é sobre esse livro, o terceiro trabalho, que eu converso com a Irka Bairros agora. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura do Meira. Mais uma vez, né? Muito obrigada, muito obrigada. É muito bom estar aqui. Eu estou lançando Júpiter, é o meu livro de contos. É a minha primeira experiência em lançamento com uma coletânea de contos, porque o meu primeiro livro foi Lauren, que foi um romance. Eu estive aqui, inclusive. Acho que você me deu muita sorte, porque Lauren teve uma trajetória muito legal. No fim, foi finalista do Jabuti, depois, e me deu muitas alegrias. E esse livro agora que eu estou lançando é uma reunião, uma junção de diversos contos que eu tenho. Alguns são inéditos, outros são de outras coletâneas que eu participei, em conjunto com outros autores. E eu fui selecionando o que tinha de mais insólito na minha produção. E aí eu juntei nesse livro que é... Acho que está interessante. Acho que está legal. Pois é, você diz o mais insólito. O Lauren já tem... Bom, é um outro tipo de narrativa, mas que traz elementos da fantasia, do sobrenatural, e muito universo feminino. Isso tudo também está aqui, né? Mas quais são os diferenciais para esse tipo de histórias que você traz aqui? Bom, a Lauren, eu me preocupei mais em abordar a história daquela pré-adolescente, daquela moça. E eu tive muito interesse em abordar o horror do ponto de... A descoberta da sexualidade, que é o ponto-chave da narrativa da Lauren, sobre o ponto de vista do horror. Então, eu acho que sempre funciona muito bem trabalhar esse tipo de narrativa com esse tipo de ponto de vista, né? Já o Júpiter, ele até tem personagens infantis, alguns, que estão mais para o início do livro. São contos, são pequenas narrativas, né? Que têm até um encadeamento, mas, assim, não necessariamente uma tem a ver com a outra, né? Eles orbitam num tema que é esse insólito, não necessariamente o horror. Mas ele também avança, ele também aborda personagens adultas, mulheres, personagens, assim, de meia-idade e até personagens idosas. Porque esse tema que investiga esses nossos pequenos horrores cotidianos é um tema que sempre me interessou bastante. E trazer para o universo feminino, acho que é uma coisa que está muito em mim, assim, desde sempre. Bom, esse horror do cotidiano nada mais é de uma certa forma de trazer, através da alegoria, falar um pouco do contexto social, das pequenas opressões. Então, quando a gente está falando em fantasia, é uma fantasia muito ligada com o real, né? Que parte do real também. Ou pode ter uma associação bem grande com o real, né? Muito, muito. Em geral, as narrativas, assim, tanto de horror, como as narrativas insólitas e narrativas, assim, ficção científica, todas, assim, que conversam bastante com a fantasia, elas sempre têm essa carga de crítica social. Isso a gente não consegue tirar fora, e eu acho que é muito bom que tenha, né? Só que, claro, é como você falou, é uma forma mais alegórica de mostrar, não é uma forma direta, assim, como uma narrativa que trate da realidade, que se afaste um pouco do sobrenatural. Mas, dessa forma alegórica, se a gente quiser fazer uma imersão mais profunda nessa narrativa, quiser ler com... Dá para ler com diversos olhos, dá para ler com o olho total da fantasia, né? Quem quiser embarcar só na fantasia do conto, dá para ler com o olhar da fantasia. E quem quer mergulhar um pouquinho melhor, mais, e trazer algumas referências da realidade, eu acho que vai conseguir. Então, vai conseguir, sim, eu tenho, estou lendo e tem vários elementos para a gente poder fazer isso também. O lançamento acontece no dia 7, na realidade, né? A partir das 4h30 da tarde, lá na Livraria Taverna. Por lá, como é que vai acontecer o lançamento? O pessoal pode adquirir livros também, pode adquirir também os livros nas suas redes sociais também, né? Também, através do meu Instagram. Pode entrar em contato comigo, é arrobaircabarrios. Quando eu lancei, esse livro, ele já está no mercado, assim, desde janeiro, né? E, por causa da pandemia, eu estava ainda com um pouco de receio de fazer um lançamento presencial. Mas eu acho importante fazer um lançamento presencial, até para a gente voltar ao nosso hábito de se ver todo mundo de perto, né? Então, a gente resolveu levar para a Livraria Taverna. A minha editora é de São Paulo, mas a gente vai fazer aqui na Livraria Taverna o lançamento. Por volta das 16h30, vai ter um bate-papo com a autora Caroline Joanello, que foi a... que ela é da Balbo, ela é preparadora de texto. E, então, ela conhece super bem todas as narrativas do livro. E a Marian Pessa, que também é autora, uma ativista, que ela é responsável pelo Sarau das Minas. Então, a gente vai fazer um bate-papo, mas uma coisa mais rápida. E, a partir de então, vai ser um momento para autógrafos. Excelente! Então, vou reforçar aqui o serviço. Lançamento Júpiter Mate Saturno, no dia 7, a partir das 4h30 da tarde, lá na Livraria Taverna. Irka, obrigado pela tua presença e parabéns por mais esse lançamento, hein? E até a próxima, certo? Obrigada! Te aguardo lá! Certo! A gente faz agora um rápido intervalo, é bem rapidinho. A gente já está voltando daqui a pouco para falar com o Claudio Fagundes, diretor da Cubo Filmes, para falar sobre a plataforma Cubo Play, que vai transmitir o Carnaval de Porto Alegre deste ano. Então, fica aí que a gente já está voltando. Estação Cultura de volta e tem Carnaval de rua em Porto Alegre neste final de semana. De sexta-feira a domingo, 24 escolas de samba e a tribo carnavalesca Os Comanches retornam ao Complexo Cultural do Porto Seco depois de dois anos. E a TVE vai mostrar todo o trabalho das escolas em parceria com a Cubo Play. Eu converso agora com o Claudio Fagundes, diretor da Cubo Filmes, sobre a cobertura do Carnaval de Porto Alegre deste ano. Seja bem-vindo aqui, Estação Cultura. Uma notícia boa, né? Depois de dois anos de pandemia, o pessoal das escolas enfrentou várias dificuldades por conta dessa parada, mas agora voltam à avenida, né? Ah, e eles estão muito felizes para poder voltar. É um momento de alegria, né? Poder estar desfilando, mostrando lá todo o trabalho que se faz aí durante praticamente um ano, enfim, nos barracões, nas escolas, que tem todo um processo, né? Vamos lá, o samba-enredo, discussão do samba-enredo, discussão do tema da escola, enfim. E estar na avenida, que agora acontece no final de semana, é o auge, né? É todo esse caminho que se faz construindo essa pré-produção, né? É para estar lá na avenida, podendo estar mostrando aí o seu trabalho aí para... É o Carnaval da Retomada, né? O pessoal tem falado muito nessa questão, né? Esse é o termo, isso. Esse é o termo que a gente está usando, enfim, e meio consenso. Realmente é de uma retomada, assim, não é da resistência. Esse já foi alguns anos atrás. Esse já vem sendo, né, a realidade. Há um bom tempo. Esse é o Carnaval da Retomada mesmo, um Carnaval, assim, com uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de construção e colocando essa cultura num espaço e num lugar que ela já esteve, né? Enfim, de relevância não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, né? E agora com online no mundo. A gente tem essa possibilidade não só, né, do público Porto Alegrense que assistiu, ou o público gaúcho assistiu o Carnaval, mas também o público de qualquer lugar do mundo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa transmissão, a partir de um modelo parecido com o que a pessoa já conhece, o On Demand, essas transmissões online, mas o pessoal que quiser assistir não vai pagar nada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. É gratuito, na CuboPlay e na TVE, né, enfim, nosso parceiro nesse projeto. A CuboPlay é uma plataforma online de, desculpa, de entretenimento que nasceu na pandemia, mas pensado para além da pandemia. Então, a gente deu palco para muito artista poder mostrar o seu trabalho. Foram mais de 60 espetáculos já na CuboPlay. A maioria é On Demand, né, o Pay Per View. Então, tu pagava para assistir. Mas a gente ofereceu um palco, uma possibilidade de monetização para muito artista. E quando a gente conversava durante esse processo, muitos que não tinham nenhuma razão para voltar a ensaiar ou preparar um show, um espetáculo, porque não tinha palco, né? Então, esse online foi um palco bem importante. A gente gerou renda para muitas pessoas, motivo, enfim, notícias. Foi super importante. E o Carnaval foi um processo natural, né? De a gente ir buscar uma parceria com o Carnaval para poder dar essa visibilidade, essa possibilidade de estar lá. E eu agradeço muito as ligas, as escolas, que confiaram nessa plataforma, uma plataforma jovem, enfim, com muita força, mas jovem ainda, em construção, de poder dar o seu, nos dar o direito de fazer essa transmissão. E, fechado isso, a gente logo pensou, ah, quem seriam os parceiros ideais para estar nessa caminhada? E a TVE foi a primeira que a gente procurou e agradecer ao Caio, já, né? O presidente aqui da fundação, que de braços abertos nos aceitou e a gente está junto aí nessa parceria, então. Vale também dizer, né? Que essa relação também se estreita por a Cubo Play ser daqui, né? Ser produzida aqui, ser feita por pessoas daqui também, né? É. E para levar o nosso trabalho aqui, né? A gente também, a produtora também produz cultura, a gente é produtor cultural, então, também faltava essa janela, né? Muitas vezes mais uma janela para poder mostrar o nosso trabalho aqui, mostrar tudo que a gente faz aqui. Quem entrar hoje na Cubo Play vai encontrar peças de teatro, shows de música e agora a gente tem esportes também, que veio naturalmente, foi entrando como um espaço importante. Agora o Carnaval, tem muito conteúdo gratuito, que é podcasts, enfim, alguns conteúdos são pagos, mas muito conteúdo gratuito, muita coisa legal lá para poder ver e ficar sabendo um pouco o que está acontecendo aqui, conhecer um pouco o trabalho dos artistas, os lançamentos, enfim, todos os espetáculos. A gente está muito feliz. Enquanto produtores também, né? Você efetivar uma parceria com as ligas do Carnaval, de não só de transmissão, né? Mas também está participando da questão toda lá durante o evento, né? Então, não é só, tipo, posicionar câmeras, mandar o sinal, tanto para a TVL quanto para o streaming, né? É, a gente acaba participando muito dessa produção e ajudando muito as escolas dentro do que a gente tem, enfim, de conhecimento de cultura também, de construção de espetáculos, enfim, como a gente faz cinema, faz televisão, para ajudar um pouco nessa construção, para que a gente tenha um espetáculo mais bonito de ser visto, né? Para poder filmar e poder mostrar. E também participando de um modelo de negócio um pouco diferente, né? As ligas, as escolas são nossas sócias no projeto para poder ter isso. E da maneira que você é sócio de um projeto, a tua participação também é mais ativa. Esse era um pouco um dos aspectos que a gente queria ter, trazendo eles para dentro da parceria de negócio também, é que todo mundo sentisse parte daquilo. Então, assim, entregar o melhor possível na avenida para ser filmado e mostrado também valoriza o meu trabalho, que é o meu negócio. Acho que isso é uma coisa, um aspecto bem importante. Então, a gente tem, sabe, quando a gente conversa com as escolas carnavalescas, os presidentes e todas as pessoas que desfilam, vão dizer assim, ah, pode ter certeza que a gente está falando melhor, vai ter uma grande entrega na avenida. Para a gente isso é muito importante. Já é um aspecto positivo, né? Dessa retomada aí, depois de um processo de pós-pandemia, com todas as dificuldades que a cultura toda, no geral, teve. As escolas, enfim, por ser uma cultura popular e tal, um pouco, muitas vezes, à margem, né? E enfrentou com mais dificuldade. E as dificuldades com os próprios governos que tivemos aqui em Porto Alegre, ali, que algumas dificuldades um pouco difíceis. Cláudio, eu queria agradecer a tua presença aqui, eu queria relembrar aqui, pessoal, que para acessar é só passar lá em cuboplay.com.br. Quem for agora e já quiser ir adiantando o seu carnaval, tem clipe de todas as escolas de samba que vão participar desses três dias de desfile. Então, vai passando por lá, vai te ambientando com o próprio carnaval para, no dia da transmissão, acompanhar tanto pela TVE quanto pela Cuboplay, a partir de qualquer dispositivo, seja celular, seja Smart TV. Então, fique à vontade, carnaval de Porto Alegre esse ano, não vai faltar cobertura. Cláudio, brigadão, certo? Boa sorte aí e até a próxima. Boa sorte para nós. Bom, a gente ouve agora um pouco mais da música da Paola Cristi e logo em seguida eu converso com ela sobre o show que ela faz amanhã lá no Instituto Lingue, junto com o Lorenzo Flaque. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Amém. 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 Nunca me canso de comenzar. 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 Uma intensa programação foi preparada pelo Instituto Lingue como uma espécie de esquenta para a noite dos museus, é o Esquenta a Noite dos Museus Lingue, que acontece no dia 21. Um dos eventos agendados é o Show Vertigem, que reúne no palco amanhã a cantora e compositora Paola Cristi com o guitarrista Lourenzo Flack. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, um show intimista, um show de experimentações. Quero que falassem um pouco dessa junção de vocês dois aí, desse Show Vertigem, Paola. É um prazer estar aqui, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo espaço, pelo carinho de sempre. É muito bom poder retomar as atividades musicais e poder estar aqui nesse espaço também, mais uma vez. E o Vertigem, ele é um trabalho meu e do Lourenzo Flack, que mistura guitarra, voz, um pouco de percussão também. Hoje a gente não conseguiu montar aqui, mas eu uso bastante um pedal de loop também, fazer... Elementos eletrônicos. Muitos, muitas experimentações, assim. E aí a gente, desde março do ano passado, que a gente conseguiu se reunir e gravar em vídeo esse material, a gente apresentou ele, tem disponível inclusive no YouTube para quem quiser acompanhar. É só botar lá Vertigem, Paola, ou Vertigem, Lourenzo, já encontra. E a gente teve uma vontade de trabalhar junto, que era uma coisa que há muito tempo a gente falava sobre. E unir essa ideia das experimentações dos pedais, que ele usa pedal de guitarra, distorções, e assim como eu também gosto muito desse universo de experimentação, e também com as nossas músicas autorais. E aí surgiu um pouco desse movimento, assim, esse interesse dos dois em trabalhar junto. Bom, para quem procurar pelo YouTube, alguma coisa desse tipo, nas plataformas que tu tem vídeo, tu vai conferir que ele é uma experiência visual também ali, né? Tipo, ele é um álbum visual, ele é um álbum com uma narrativa visual também ali, acrescentada, cênica, performática, né? E isso, como é que vai para o palco aí do Ling? Então, vai ser a segunda vez que a gente faz num palco, mas a diferença é que dessa vez é com o público, né? Então, a primeira vez foi numa live, que aí tinha a participação, a presença do Maurício Rodrigues, que é o mal criado, que ajudou a construir com a gente o Vertigem, que ele é ator e performer. E agora para o palco, está sendo bastante desafiador, porque como tu bem falaste, para o vídeo a gente tem muitos outros recursos, né? Com relação à edição e a brincadeira, o jogo que é possível fazer. No palco, eu estou muito feliz, assim, poder estar com o público, e ao mesmo tempo com essa gana de apresentar uma coisa que a gente tem muito carinho, né? E dessa vez, poder contar também com a direção da Thais Andrade, que é uma grande iluminadora, amiga nossa, que está ajudando nessa parte, assim, de como levar aquilo que a gente pensou como vídeo agora para o palco, né? E com plateia e tudo. Mas esse elemento é nem do elemento musical. Então, o show Vertigem, amanhã, a partir das 20 horas, lá no Instituto Ling, na João Caetano 440. Paula, obrigado, bom te ver, como bem mencionaste, bom tê-la aqui no estúdio e receber o pessoal aqui de volta, que está sendo muito bom para nós também. E a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 6 horas da tarde, e nós temos uma representação às 10. Então, chegou aqui no finalzinho, está perto das 6 e meia, volta aqui para conferir às 10 horas da noite. Não conseguiu pegar nenhum dos dois horários? Bom, aí pode conferir no canal da TVE no YouTube. A gente fica por aqui e encerra o programa com um pouquinho mais da música da Paola Cristi. Por favor. A gente fica por aqui. Vivi a fúria, cavei buraco Larguei a dor nos escombros do pensamento Estiquei a rede, dissolvi a mágoa No filtro de barro, no filtro de barro Estiquei a rede, dissolvi a mágoa No filtro de barro, no filtro de barro Escrevi sem parar, vomitei memória Engrossei o caldo, entendi o ego Mergulhei nos livros, presentei meu lar Com um mini ventilador Oh, 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 oh Oh, 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 oh